A Puma, ela tem uma ilha aqui que ela coloca muita promoção, são as peças únicas que estão em promoção, deixa o like e se inscreve no canal e eu vou deixar o link do site da Puma na descrição, se eu tiver cupom de desconto eu coloco pra vocês. Olha só essa ilhazinha, aqui pessoal, a peça que tiver aqui, se tiver no seu tamanho, pode ter certeza que você vai pagar muito barato. Olha só o preço dessa, de R$119,90 por R$69,90, cara, é muito barato. Eu gosto muito de comprar as peças dessa parte, tá? Gosto demais, ó. Pra vocês verem esses vestuários, ó, últimas peças, tá vendo? Última peça, 40% off, gente, 40% off e os preços é muito barato, pessoal. Eu gosto demais dessa seção, olha só, tava R$19,90 essa camisa, tá saindo por R$109,90. Vou mostrar pra vocês no detalhe, olha como ela é linda e super baratinha. Então, quando você sabe encontrar as melhores promoções aí, cara, você economiza muito montando um kitzão pra você, tá? Então, dá pra economizar bastante, principalmente nessas ilhas aqui, ó. Tem shorts, tem calça, tem blusa, são vários produtos que vêm pra essas ilhas aqui que compensam vocês pegarem, entendeu? Então, já deixa o like, já se inscreve no canal, porque eu tô caçando o preço aqui, tô encontrando muita promoção boa. Tem peças que tão valendo muito a pena, e eu sou fã da Puma, né, aqui no Outlet Premium da Grande São Paulo, a gente encontra muita promoção top. Então, tem muita coisa da Puma aqui que você não vai achar em qualquer lugar. Olha essa calça aqui, linda, olha isso. Olha isso, de R$399,00 por R$299,00, cara. E dá pra ver que tem muito material nessa calça, olha isso. Linda, linda, linda essa calça, pra você usar no dia a dia, fazer um treino, muito legal, né? Então, tipo assim, dá pra economizar muito, entendeu? Dá pra aproveitar demais. Tem que saber pesquisar, galera. Se inscreve no canal e ativa o sininho, eu tô trazendo vários conteúdos pra vocês. Tamo junto, valeu! Tchau, tchau! Obrigado.